Os portugueses já vendiam o ingresso para a terceira partida, mas o Santos goleou lá em Lisboa e conquistou o primeiro Mundial de Clubes em 1962. Fala galera, Santar, chega tudo bem com vocês? É um prazer e uma honra estar aqui sempre, todos os dias para falar de Santos Futebol Clube, ainda mais quando você tem junto contigo um time que é esse time da Sofisa aqui, da Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube conhecem, eu comparo eles aí com o Pere Pepe Mengalva do Urval Cloutinho, só isso, né? Bom, resguardadas as devidas proporções, vamos falar de Santos Futebol Clube porque em 1962, após a conquista da Libertadores da América, o Santos foi enfrentado campeão da Europa que era nada mais nada menos que o Benfica. Primeiro jogo aqui o Santos ganhou no jogo de volta os portugueses falaram, aqui a gente ganha, não tem esse negócio, vamos ganhar e pronto e vamos ter a terceira partida que seria em Paris, já estavam vendendo os ingressos para a terceira partida que seria em Paris, só que meu amigo, até o Jesualdo Ferreira atual técnico do Santos falou, foi a maior partida de futebol que eu já assisti, aquele time encantou o Santos deu um chocolate no Benfica, os portugueses ficaram encantados com o Santos Futebol Clube Santos campeão mundial de 1962. Marcelo Fernandes, da Sofis, escritor, ele que tem aí o livro Santos, o maior espetáculo da Terra, vai detalhar para a gente como que foi essa conquista épica do Santos Futebol Clube em 1962. É contigo, Marcelo! Vamos falar agora do nosso maior freguês que tem na Europa aqui, que é o Benfica, né? O Benfica, né? Pobre Benfica. É por isso que o professor Jesualdo Ferreira conhece o Santos aqui, por causa desse jogo, Marcelo. Ah, quem não conhece, né? Esse jogo aí do dia 11 de outubro de 1962 foi... quase todos que estiveram lá afirmam que foi a maior apresentação do Pelé na história, né? Como atleta, como jogador de futebol, ele mesmo disse que foi o maior jogo da vida dele. Eu sou suspeito para falar também, na minha opinião, foi a maior apresentação da história do Santos, né? Você, na casa do adversário de peso igual o Benfica, você ganhar de 5x2 e se sagrar campeão do mundo na casa deles, diante 75 mil torcedores, né? Não foi para qualquer um, não, né? E foi um jogo difícil no jogo anterior no Maracanã, né? O Santos venceu o Benfica, venceu e não convenceu, né? Foi um jogo muito duro. E o Santos, quando foi para Lisboa, eles já estavam vendendo os ingressos para o terceiro jogo, que seria em Paris. O tal terceiro jogo, caso o Benfica vencesse, né? E foi uma apresentação fabulosa do Santos, né? Uma final de Mundial Interclus, você ganhar do seu aniversário de 5x2 na casa deles, né? Foi de outro planeta, né? Nunca mais a gente viu isso, né? Aliás, na última live, a gente levantou essa lebre aqui, que foi o seguinte, né? Aqueles mundiais, né? Você vê que era melhor de 3, né? Se um ganhasse, se outro ganhasse, dependendo se você tinha uma terceira partida. Diferente dos torneios de interclubes de 90, de 80 para cá, que era uma partida só no Japão, né? Que virou a Copa Toyota e agora essa outra aí que tem agora uma semifinal, enfim e tal. Era bem mais difícil, né? Ganhar o Mundial porque você realmente ia ver quem que era o melhor, né? Porque o time ia jogar nos seus domínios, fora dos seus domínios e teria uma terceira partida ainda, caso necessário. É, eu, como você fala, Manelê, era muito mais difícil você pegar o seu avião e na América do Sul cantar de galho da volta olímpica, né? Foram poucos que tiveram, pouquíssimos tiveram esse privilégio, né? E quase morreram, né? E nem tiveram volta olímpica, né? Que foi o caso do Mila em 69 contra o Estudiantes de La Plata. Foram massacrados em campo, metade do time dos estudiantes foram presos, né? Ficaram 10 dias em cana, né? E o Mila não teve volta olímpica, não, nem viram troféu. Comemoraram lá no vestiário, pegaram o aviãozinho e voltaram pra casa. E era muito mais difícil, como você fala, muito mais mesmo. Maravilha. Bom, essa partida aí, só pra completar, Manelê, eu considero a maior exibição de um clube, né? Do futebol de clubes, né? Excetuando o futebol de seleções, talvez tenha sido a maior apresentação de um clube em toda a história do futebol mundial, naquela noite em Lisboa. É, e o legal de falar dessa partida é a questão do que, que nem o Guilherme comentou, da Libertadores ter sido o terceiro jogo em Montevideo, ao mesmo tempo, esse jogo que foi até alimentado, porque já estavam vendendo os ingressos pra terceira partida, que seria em Portugal, né? Não, Paris, Paris, Léo. Seria Paris. Seria Paris. Que seria em Paris, então seria na Europa, que foi o que aconteceu também quando chegou em 63, e falou, pô, mas por que o terceiro jogo foi no Brasil? Então, porque havia também uma certa pré-determinação antes do que iria acontecer na final, caso acontecesse a forçar o terceiro jogo. Era revezamento. Tem até uma história curiosa desse jogo aí. Fala, Fernando, pode falar. Não, é que em 61 terminaria na América do Sul a decisão, caso houvesse o terceiro jogo. Primeiro em 60 terminaria na Europa, em 61 terminaria na América do Sul. É importante, Fernando, eu falo isso porque é importante, porque, infelizmente, a gente tem uma disseminação de informações que o pessoal às vezes vai falar assim, é, o Santos foi favorecido, o terceiro jogo foi aqui. Já ouvi isso, já ouvi isso várias vezes. É, porque infelizmente o desconhecimento traz isso, né? Então é importante a gente... Chegou-se a cogitar levar essa partida contra o Milan pro Uruguai, se não me falha a memória. Mas os clubes acordaram em jogar no Rio de Janeiro até pela qualidade do estádio do Maracanã. O Milan concordou com essa... E por questão da renda também, né? O Maracanã cabia muito mais pessoas do que qualquer outro estádio no mundo, né? Eu falei com o Guilherme esses dias, eu tinha uma dúvida pro Guilherme. Eu falei com ele, o Guilherme, o mano do terceiro jogo foi do Santos ou foi do Milan, né? Porque a diretoria do Milan estavam construindo um CT do Milan na época, eles precisavam de dinheiro. E pra eles interessavam o terceiro jogo ser no Maracanã, porque eles sabem que a renda era muito interessante, né? O primeiro jogo lá na Europa foi recorde de renda na Europa, né? E esse jogo contra o Santos, eles já estavam esperando muito mais público do que no primeiro jogo, né? Então eles falaram assim, ó, pô, se no primeiro jogo deu 130 mil, quantos nós vamos ter aqui nesse jogo final? E pra gente interessa receber aí uma quantidade boa em dinheiro que a gente tá construindo no nosso CT. E eles aí titubearam, eles poderiam muito bem transferir o jogo pra Montevideo e terá 35 mil torcedores, 40 mil ou pra Buenos Aires, só que na hora eles pensaram, na época eles pensaram na vantagem financeira, né? E eu acho que eles acreditaram também que, como já haviam vencido a primeira partida do Santos, tudo bem, perderam a segunda final. Na segunda eles estavam ganhando de 2x0, né? Perderam com a chuva, acharam que foi a chuva, pensaram que era o Senna. Próxima a gente ganha, próxima a gente ganha, vamos ser campeão aqui e vamos remeter a mão no dinheiro ainda. A viagem foi mais longa, viu? A viagem foi mais longa. Não vai ter o Pelé, não vai ter o Pelé. É, imagina, os caras falaram, o Pelé não joga, não sei quem não joga. Ah, não. Vamos lá, vamos lá. Listo, listo, vamos. Segue o jogo. Seguindo lá. Vamos lá. Tem uma passagem curiosa também, Banderlei, desse jogo com o Benfica aí, que eu tava fazendo pesquisa na Biblioteca Nacional de Lisboa e tinha um senhor que tava fazendo as xerox dos jornais pra mim, pra mim poder usar na pesquisa do livro das excursões, né? Certo. E na época eu ia pagar pra ele as xerox com cartão de crédito e o senhor falou, ó, infelizmente aqui a gente só aceita dinheiro. Eu falei, poxa vida, onde é que tem um caixa aqui perto aqui? Porque eu só tenho o cartão, né? E ele olhou pro jornal, olhou pra mim e falou, Santos, em 1962 e tal, eu falei, é, eu estive nesse jogo aí, nessa final Santos e Benfica. Nossa, mano. E vocês me deram um grande presente naquele dia, agora hoje estou dando um presente pra você. Fica com as xerox e boa viagem. No mínimo eu era torcedor do Porto, né? Senhorzinho de setenta e poucos anos de idade, eu ficava lá de penetra, eu era esportinguista, então era belenense, era forno, e deve ter se divertido naquela noite, né? Vocês me deram um grande presente naquela noite. Fica com as xerox pra você. Mas assim, ainda com a vitória, o Santos não chegou a ser hostilizado. Os portugueses ficaram maravilhados com a atuação do Santos, né? Foi. Porque era algo... Foi muito bonito, né? Era algo que eles não estavam acostumados, o nível futebolístico da equipe do Santos era algo que deixava todos eles encantados, né? Eles apoiavam e ainda davam risada. Havia uma relação muito boa, né? Com o Brasil e Portugal na época, que os clubes portugueses excursionavam muito pro Brasil, né? E os brasileiros vice-versa, né? Em 57 o Benfica teve no Brasil e perdeu pro Santos também na Vila Belmiro antes do Pelé começar a atuar pelo Santos, né? O Pelé não estava em campo nesse jogo contra o Benfica, né? E havia um intercâmbio muito bom, não só de clubes portugueses e brasileiros, como as duas seleções também estavam sempre jogando entre si, né? Mas veja bem, presta atenção, hoje, se você viu um jogo, né? O time, por mais que você torça pra um time e tal, você vê o seu time sendo derrotado com uma equipe que jogue bem, que não sei o quê, você acaba se rendendo ao bom futebol. Não tem jeito, né? Não adianta. Você vê o Brasil tomou de 7x1 na Alemanha. Ah, mas o Brasil não jogou nada. Meu, o time na Alemanha passeou, se quisesse ganhar de 15, ganharia aquele dia. E assim, fazer o quê, cara? Não tinha nem como bater nos caras. Não tinha nem como bater nos caras. É, mas isso eu acho que muda a cultura, né? O Guilherme acho que pode falar melhor disso também. Eu acho que mudou um pouco essa coisa de aplaudir o adversário quando você vê algo bom, um rival. É uma coisa hoje que é tão mais difícil de acontecer, porque as pessoas acabam se cegando um pouquinho, né? Esquecem que, na verdade, é o esporte que elas amam, né? Não é só o clube. Ô, Léo, acho que também tem a ver com a qualidade do espetáculo, né? Por exemplo, eu nasci nos anos 60. Sou o típico torcedor do Santos, da geração da torcida dos fãs. Nasci em 61. Pô, quem ia no estádio era meu pai, meu pai, a torcida é do São Paulo, pô. Minha família inteira a torcida é do São Paulo. Mas meu pai cansou de ver o jogo do Santos quando eu ainda era muito pequeno, né? E levava meus irmãos, que eram são paulinos, eles foram assistindo Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras. Então, assim, era comum. O espetáculo que o Santos fazia levavam outras pessoas a assistirem os jogos porque sabiam que o jogo era ser bom, a qualidade ser boa. E quando a gente viu as imagens do Santos contra o Benfica, as imagens são impressionantes. O que o Pelé fez nesse jogo é, assim, é a seleção das melhores imagens de futebol de todos os tempos. As tabelinhas, os dribles, o drible que lhe dá no coluna, se não me engano, é uma coisa impressionante. Joga a bola debaixo da perna do cara. É um dos melhores jogadores portugueses. E jogou pra burro. Capitão do Benfica. Em 66 contra o Brasil. Jogou bem pra caramba. Um dos melhores jogadores pequenos em Portugal. E o Pelé batava a bola debaixo da perna do cara, assim. Uma facilidade, né? De me dar vaca. Fácil. Fácil. Então, assim, não tem como não aplaudir. Por mais... Até acho, né? Acho que você também tem razão, Léo. Hoje, as pessoas vêm mais uma disputa do que um espetáculo. E quando você vê uma disputa, você fica assim, pô, mano. Você fica com raiva do adversário. Mas quando você vai ver um espetáculo, jogou melhor, jogou melhor. Jogou melhor, você bate palma, aprende, aprende e joga melhor depois lá na frente. Quem lembra do jogo que o Ronaldinho Gaúcho foi aplaudido em pleno Santiago Bernabéu pela torcida do Real? O Real Madrid, né? O Neymar caduzeiro do Cruzeiro também, né? Também. Eu estava lembrando disso aí também. O Neymar caduzeiro. Na Libertadores de 2003, o Santos foi jogar na Colômbia. O Santos ganhou de cinco. Acho que foi do América de... Foi, América de Cali. América de Cali. Aplaudiram o time do Santos. Aquele de o Robinho, o Diego, aqueles caras flutuaram naquele jogo, né? Então, acho que o futebol ainda vence. Ainda vence, né? Passa por cima de todas as rivalidades. Ainda tem um fair play. De vez em quando você vê um fair play aí, não. Em alguns momentos raros aí. É fácil, né? Esse time realmente encantou, né? Encantou e... Pena que não volta mais, né? Esse time não volta mais. Pode voltar outros. Mas esse aí, infelizmente, não mais fica só na história. Por isso que eu conto essas histórias aqui, juntamente com a Sofis do meu canal. Tá inscrito no meu canal? É só se inscrever em youtube.com.br Wanderlei Correia. Tem as playlists. É só você clicar e escolher a história que você quer assistir. Tem a série Garfados. As maiores garfadas que o Santos já sofreu. E a série também Excursões Vitoriosas do Santos Futebol Clube. Aguardo você aqui no meu canal, hein? Até a próxima excursão. Pra cima dele, Santos. Tchau, tchau.